Foi no bairro Luther King, no cruzamento das ruas Palmas e Peru, e envolveu esse carro e uma moto. A motociclista sofreu ferimentos e foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao hospital. No carro, ninguém se feriu. Agora, a polícia vai apurar as causas oficiais do acidente.